Mais uma vez em pedaços O que dava certo agora deu errado Notas eu queimo e picoto em pedaços Não me importa mais o quanto que eu gasto Mais uma vez em pedaços O que dava certo agora deu errado Notas eu queimo e picoto em pedaços Não me importa mais o quanto que eu gasto Me acostumei a ser tão só Que hoje é solidão e eu se tornamos um só Tipo com pensamento bom Pego o caderno e a caneta e faço mais um som Lembro da gente deitados no redredom No meu pescoço a marca de batom E as nossas roupas jogadas no chão Me sinto confiante, aperto a sua mão Não adianta nem me bloquear Porque você já se deixou levar Pela droga mais forte desse mundo Um sentimento estranho que é tão profundo Imagina só aí Eu e você no caribe Pegamos um já te cortamos por aí O que importa é você estar aqui O que importa é você estar aqui Mais uma vez em pedaços O que dava certo agora deu errado Notas eu queimo e picoto em pedaços Não me importa mais o quanto que eu gasto Mais uma vez em pedaços O que dava certo agora deu errado Notas eu queimo e picoto em pedaços O que importa mais o quanto que eu gasto Então me abraça logo que o tempo pode ser curto Não sabemos amanhã e se vamos estar juntos Vamos torrar moda de que existe nessa terra Não preciso xingar para mostrar que sou mais esperto Então fica junto comigo Ganho qualquer desafio Isso aqui já tava escrito Então baby venha comigo Yeah, 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 yeah Obrigado.